A paz do Senhor, meus irmãos. Estão dispostos hoje? Felizes? Vieram na sexta-feira embalado para o sábado e para o domingo? Glória a Deus. É um prazer imenso estar aqui nesta oportunidade, nesta conferência que se estende, no qual o privilégio é me dado de estar entre aqueles que ministram, que pregam, que palestram, nesta oportunidade. Sou grato ao Senhor Deus por estar aqui. Como também aos que nos transmitiram a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao pastor da igreja. E também ao irmão André Rubinho, que nos convidou para que estejássemos aqui. E é um prazer de suma validade, de grande importância estarmos aqui. Porque falar sobre o assunto igreja é um assunto que desrespeita a nós. Somos igreja ou não? Glória a Deus por isso. Queridos, fico muito grato. Trago aqui a saudação do meu pastor Zequia Soares da Silva, da Assembleia de Deus aqui, do Vianela, aqui na cidade de Jundiaí, está certo? E estou feliz de estar aqui. Meus irmãos, os que trouxeram a Bíblia Sagrada, eu peço para você, por gentileza, comigo. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13, ok? Vamos fazer bastante leitura bíblica hoje aqui, ok? Porque nós vamos comentar acerca da nossa essência, acerca da regra ontológica do que somos, igreja, ok? Então, Mateus, capítulo 16, versículo de número 13, por gentileza. Se você tiver alguém ao seu lado que não tenha o texto sagrado, eu te peço um favor de coração singelo. Permita que ela leia a palavra de Deus junto com você, para que ninguém fique fora da situação no qual estamos aqui empregando, ok? Por gentileza, Mateus 16, versículo 13, diz assim. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipos, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelastes, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, adverti os discípulos de que a ninguém disseste ser ele o Cristo. Amém? Tome o seu assento por favor, fica tranquilo aí no seu lugar, nesta oportunidade. Meus irmãos, se nós vamos falar acerca de uma igreja com características destacáveis para o século XXI, sabemos muito nós que, e muito isto é comentado, acredito hoje a nível Brasil, que quando nós estamos falando de século XXI, nós estamos falando do maior emblema, da maior celeuma, não é? Tanto cultural e tanto também histórica, dentro da cadeia existencial humana. Porque se nós estamos falando de século XXI, meus irmãos, nós estamos falando de um período que se chama pós-modernidade. E eu, que, claro, tenho também formação sociológica, entendo muito bem que pós-modernidade é um período complexo para todos nós. Existindo diversas divergências para dizer quando nasce essa tal dita pós-modernidade. Porque todos nós bem sabemos que a partir da década de 1950, ok? Porque mais aproximadamente entre 1948, quando tem a instituição da Organização das Nações Unidas e o primeiro Código de Direitos Humanos declarado Direitos Universais Humanos, nós temos um novo emprego de comunidade humana e um novo sentimento acerca da coletividade humana também. Por quê? Porque a partir deste momento, nós estamos passando por dois períodos catastróficos. Quais, por exemplo? Do século XVIII ao século XIX, nós temos a Revolução Francesa, como a grande revolução que vai abalar o sistema humano, social, político. Do século XIX até o século de número XX, nós temos a Revolução chamada Industrial, que é a Revolução que vai arrebatar os valores de mercado, os valores de compra, os valores de venda. E, a partir disso, nós temos o desenvolvimento de novas esferas políticas, como o socialismo e comunismo. No século XX, nós temos a grande Revolução Científica e a grande Revolução Bélica, que é quando o ser humano, a partir deste momento, ele vai estar completamente negativista, ou seja, ele perderá todo aquele romantismo e aquele brilhantismo acerca do ser humano. Posso deixar uma máxima aqui para vocês, que, no século XVIII, nós temos um movimento intelectual desenvolvido na França, chamado Iluminismo, que é um movimento que é pregado agora a positividade do ser humano, ou seja, Rousseau, através da sua teoria do conhecimento e da natureza humana, ele vai dizer que o ser humano é bom, que o ser humano, ele produz o bem, que o ser humano, tudo o que ele faz é bom. Mas nós temos outro contraponto, no ano de 460, aproximadamente, em Tagaste, ali, ok, no norte da África, um grande pensador que vem do maniqueísmo, agora convertido, filho de Santa Mônica, chamado Agostinho de Ipona, porque é bispo na cidade, ele diz que o ser humano, ele sofre o que é chamado de depravação total, ok? O que é chamado isso? Isso é chamado por nós, pecado original. O que é o pecado original? É a marca, ok, que denigre todas as potencialidades do ser humano, diante disso nós olhamos, que todos os seres humanos, segundo as palavras de Santo Agostinho, eles estão caídos, eles estão propensos ao mal, percebam vocês, darei agora um bom exemplo, acerca do que diz Santo Agostinho, sobre a teoria do mal, ok? Lembrando vocês, que Deus é sumo criador, repito, Deus é sumo criador, lembrando vocês, que Deus é suma bondade, repito, lembrando vocês, que Deus é suma bondade, logo, entendemos, se Deus é bom, e Deus cria, como pode um ser sumamente bom, criar o mal, ok? Repetindo, se Deus é bom, sumamente bom, apenas e único criador, como pode Ele criar o mal? É este o problema que se depara Santo Agostinho, porquê? Porque se o mal existe, e logo Deus é quem cria, seria Deus o criador do mal? É a resposta que Santo Agostinho está procurando, logo pensa Santo Agostinho, sendo Deus bom, único criador, Deus não cria o mal, então o que acontece? O mal, não é algo criado, o mal é consequência, entendo vocês, que vocês entendem a língua portuguesa, e sabem muito bem, muito mais do que eu acredito, que na língua portuguesa, nós temos algo chamado substantivo, ok? Ok? Ok, aqui a minha esquerda, ok, aqui a minha direita, substantivo, o que é um substantivo? É algo essencial, é a natureza de algo, você não arranca o substantivo da pessoa, ele é a pessoa em si, correto? Perfeito aqui no meio, perfeito aqui a minha esquerda, perfeito a minha direita, ok, prosseguimos então, então se nós temos dentro da pessoa, algo que é dela, que não pode ser tirado dela, ok? Naturalmente, todo ser, ok? Todo ser tem um substantivo, repete comigo, todo ser, possui um substantivo, perfeito, quando você pegar um ateu aí, e você for dar de frente com ele, o ateu vai falar para você, então me diga uma coisa, como você pode acreditar que Deus existiu, você vai dizer, porquê? Todas as coisas que estão fora da cadeia de criação, elas não possuem substantivo, e Deus é substantivo em si, lembra de Moisés? Moisés disse, eu vou no nome de quem? O senhor agora está me enviando diante da face de faraó, mas eu vou de quem? Ele disse, Moisés, chegue diante deles e diz que o Yesher Her Arrier te mandou vir, quem? O eu sou o que sou, ou seja, não preciso que ninguém me crie, não dependo nem de mim para existir, eu sou simplesmente por ser, eu tenho substantivo em mim, então, prossegue dentro da ideia, olha só que interessante, é difícil, complexo, mas você pega aí, ok? Esse meu jeito de professor talvez te instiga, talvez te causa até medo, né? As meninas aqui estão até dando risada aqui já da minha cara, mas fica tranquilo, é assim, jeito de professor não muda, professor uma vez, professor sempre, e aí não vai, vamos lá, se o mal, ele é consequência, ele não foi criado, perfeito? Então, quem trouxe o mal? É aí que Agostinho trabalha a ideia de causualidade, ok? Eu tenho um espaço vago, e neste espaço vago ele precisa ser preenchido, olha só, Deus cria o ser humano, ok? Não no antropôs, que antropôs é homem no masculino, mas no andros, no grego, ok? Andros, ser humano independente de gênero, macho e fêmea, como os cria, em sua imagem e semelhança no imago dei, então, este ser humano, ele é imagem e semelhança de Deus, então, as aptidões de Deus estão nele, então, se Deus é sumamente bom, esta cópia minorizada de Deus, como ela é? Boa, perfeito, então, se ela é boa, como pode agora, ela está fazendo o mal, é isso, quando o Senhor Deus, coloca Adão e Eva dentro do jardim, e eles vão na árvore do meio, e pegam o fruto e comem, e na viração da tarde, o Senhor vem para conversar com eles, e percebe que tem algo estranho, mesmo sabendo pela pré-ciência, mas os interroga, a partir deste momento, aquilo que era plenamente bom, ele sofre uma machadada no meio, e perde uma parte de si, imagine, olha aqui, esta menina aqui bonita de óculos, já pensou? Já pensou você filho? Aqui é você mesmo encostado no pilar, já pensou você aqui, como é seu nome? A Bia, já pensou a Bia aqui? Vindo só metade da Bia andando macabramente aqui no meio da igreja, a gente ia falar, cadê a outra metade da Bia? Onde foi parar? Eu não é, então, é isso, a bondade inteira do homem, ela foi cortada no meio, e nesse espaço que falta, o que veio? É isso, nesse espaço que falta, veio algo que ele desconhecia, que não foi criado e não existia, então, este preenchimento se chama mal, logo, o mal não é algo criado, ele é consequência de preenchimento daquilo que não tem, o ser humano, ele deveria ser plenamente bom, 100% bom, ele deveria fazer o bem, mas veio algo que veio atraído pela consequência do Éden, completou aquela face de bem que deveria estar, e agora ele é meio bom e meio mal, já pensou isso? E para consertar isso, como que Deus consertaria isso? Pois bem, imagine vocês, que Deus já tinha um plano preparado para isso, Deus já tinha acordado lá no céu, acerca de tudo isso, antes que existisse os tempos somáveis, olha lá, o Rubinho falou assim para mim, você vai até 9 e 15, ok? Ok? 9 e 15, é um número que se conta, antes que houvesse esses números contados, imagine, houve uma reunião na eternidade, em favor de quem? De você e da minha vida, não, 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 isso merecia uma glória muito boa, tem gente que está desligada só, vamos lá, finge que não aconteceu nada, rebobindo, volta agora, vamos lá, antes de existirem os tempos, e tudo que foi criado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se reuniu para falar acerca de você, ok? Sentou Pai, sentou Filho e Espírito Santo, um na frente do outro, e isso se chama concílio infratrinitariano, olha que nome difícil, falar três vezes o cara fala em línguas, ok? Não é? Fala a verdade, não precisa nem fazer culto para ser batizado, o cara vai falar infratrinitariano, aí o cara fala, nossa foi batizado, então, brincadeiras à parte, o concílio infratrinitariano acontece assim, olha só, Papai do Céu, ok? Pedagogicamente não muito indicada essa fala, mas Papai do Céu, Filho, Cordeiro, Leão, ok? E Espírito Consolador sentados frente a frente um com o outro, aí imagine o Pai falando assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, aí dá um ponto, poxa, estão conversando, como nós vamos fazer? Aí o Pai falando assim, como o ser humano lá na frente no Éden, ele vai ter um tropeço? Porque você não pense você que Deus foi pego de surpresa, Deus não é pego de surpresa por ninguém, amado, o teólogo que esteve aqui o ano passado no país, Milard Erikson, ele explicou muito bem a questão da pré-ciência, e ele disse isso com muita ênfase, Deus não é pego de surpresa por ninguém, não pense você que qualquer cena, ou qualquer situação que você provoque, ou que você causa, pega Deus de surpresa, não querido, a compaixão dele, ele vai caminhando ao seu lado, a graça dele vai te cobrindo, para que ele não venha com ira contra a sua vida, e em favor disso, ele vai ajustando as duas, misericórdia, mais graça dentro de você, afunilando, até se tornarem o único corpo em você, para mediante isso, ele trabalhar a salvação em favor da sua história. Então, você fala às vezes, porquê eu ajo de algumas formas, que não condizem com o que Deus deseja, e mesmo assim Deus me perdoa, pois isso, porque Ele tenta misturar misericórdia com graça, para que Ele te preserve, e te leve para casa de volta no último dia da sua vida aqui. Ok? Pai, fala assim, eu desço, mas eu não desço visível, depois que o homem cair no Éden, e nós tivermos que arrumar este problema moral dele, ok? Comportamental e espiritual, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer de forma gloriosa, eu vou dar a nossa lei, a nossa palavra para Ele, Ele vai seguir a nossa lei, segundo as aptidões da sua racionalidade, da sua escolha, e Ele seguindo este protótipo de lei, Ele se moraliza, porque a partir daí Ele tem um conjunto de valores, e Ele olha esses conjuntos de valores, Ele diz, matar, não matarás, não posso matar, roubar, não roubarás, não posso roubar, não cobiçarás a mulher do próximo, não posso cobiçar a mulher de ninguém. Então, nesta medida, Ele tem um conjunto de regras, em 60, acho que é 613 mandamentos, que Ele olha e Ele não pode cometer nada que seja imoral, e assim Deus moraliza aquele homem que está caído, aquele ser humano que está caído. Aí o filho olha assim e fala assim, então eu tenho uma solução maior, Ele diz qual? Ele diz, segundo o regimento da nossa lei, nós sabemos que só o sangue, Ele paga o preço do pecado, Ele diz, só o sangue, Ele diz, e nenhuma oferta vai ser suficiente para saciar a nossa sede de sangue, para tentar abolir o pecado, não é? Ele diz, é nenhuma, porquê? Ele diz, então eu desço, e na primeira fase que eu descer, eu descerei como um cordeiro, para morrer no matadouro calado, e sobre as minhas pisaduras eu curarei a humanidade. Olha que maravilhoso, e Ele diz, os homens através da minha pessoa, visivelmente nos conhecerão pela primeira vez. E depois, eu morro como ser humano, mas ressuscito como Deus e subo de volta para a nossa casa. E depois, o Espírito levanta e Ele diz, agora é a minha parte. Ele diz, qual é a sua? Ele diz, eu vou descer, eu vou morar dentro deles agora. O Pai deu a lei, para que lei esteja sobre a cabeça e esteja sobre o coração. O Espírito está em toda partícula humana, Ele diz, eu vou morar dentro deles agora. E aí, eu vou cuidar deles, eu vou convencer eles do pecado, da justiça e do juízo, eu vou tirar do ceticismo, vou tirar do ateísmo, vou tirar da falta de fé, eu vou condicioná-lo a fé, eu vou fortalecê-lo, adorná-lo com doce, e depois eu trago ele de volta para casa. Maravilhoso esse plano? Maravilhoso, pois bem, então, quando esta morte na cruz, ela está acontecendo, a partir deste momento, vem a ideia de igreja. Porquê? Porque temos um grande problema. Qual é o problema? A liberdade humana. Mal versus liberdade. O ser humano, ele escolhe. O Espírito chama, o Espírito convence, mas o ser humano, ele ainda pode negar o Espírito no seu convencimento. Então, diante disso, Cristo veio, desceu, se propôs a pregar aos homens, e depois que ele foi, ele deu aos seres humanos, uma tarefa, qual? Continuem o que eu comecei aqui na terra. Então, igreja é a continuidade do ministério de Cristo. É por isso que nós somos chamados, quando exercemos algum cargo de ministros. Porque nós estamos como representantes do céu na terra. Somos embaixadores de Cristo. Estamos aqui para representar a portaria dos céus. E nós somos o acesso de Cristo, que vai intermediando o ser humano com Deus. Nós somos aqueles que temos o poder, e somos portadores da palavra mais poderosa de toda a história e existência humana. Alguém crê nisso, essa noite? Louvado seja Deus por isso. Pois bem, o interessante é que a igreja, ok? A expressão é eclésia, no mais radical de sua palavra. Todos sabemos que o original etimológico e semântico da expressão, quer dizer, tirados para fora. Só que, o significado filosófico, helênico dela, significa, assembleia de nobres. Então, é uma palavra que se encontra com duas finalidades. Primeiro, Deus chama os príncipes nobres do seu reino. Os embaixadores do seu reino. Os reúne em uma reunião. Lhes diz as propostas do seu reino. Depois lhes manda para fora, para que eles conquistem os outros homens. Porque o que há de poderoso em nós, não é espada, não é metralhador HK, não é câmara de gás que mata judeus em grande esfera de massa. O que nós temos de poderoso é o que é chamado de evangelho. E é aí que surge a arma mais poderosa dessa igreja. Eu e você, somos portadores do evangelho. A expressão evangelion no grego, usado pela primeira vez nas regiões e meadas do norte, ok? Da ilha de Chipre mais ou menos, ou dentro da esfera maior, próximo ali do Maregeu, onde fica a Grécia. Nós temos Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande traz algumas coisas interessantíssimas para nós. Quais, pregador? Primeira, Alexandre o Grande foi usado para helenizar todo o mundo antigo. Segundo, Alexandre o Grande universalizou o grego. Terceiro, Alexandre o Grande levou toda a mitologia grega para todo o hemisfério aonde ele reinava, ou ele monarquicamente governava. Agora imagine, se todo mundo aonde Alexandre chegou fala grego. E todo mundo aonde Alexandre está, conhece a mitologia greca, que depois fica greco-romana, não é? Qual é a ideia da mitologia grega? Existe um panteão de deuses, que veio da sucessão teogônica de Exíodo. E ela vem formada por deuses que são quase iguais aos homens. Deuses que ficam no Olimpo, são cheios de vaidade, cheios de sentimento humano. E mais, quando querem reproduzir para os seus caprichos, descem na terra e se encontram com as mulheres dos homens e têm filhos com ela. Odisseu, Hércules, Aquiles, não é? Agora imagine que maravilhoso o mundo mitológico desse, cheio de emblemas gregos. Lá, na província bem pequena da Palestina Romana, surgiu uma história de que o Deus Todo-Poderoso dos judeus, não desceu em pessoa, ele desceu em espírito. Ele não precisou tocar uma mulher, ele encheu o ventre dela só pelo seu poder. E pela força do Logos, ele foi se auto-criando dentro do ventre dela e depois nasceu sem concepção humana. Já pensou isso? Que maravilhoso. Os bárbaros e os helênicos ficaram surpresos porque falaram, que é extraordinário. Os deuses que nós temos, eles descem para encontrar com os homens e ter contato direto com os homens. O Deus dos hebreus, nem contato direto precisa fazer e Ele dá a existência já. Pois bem, a expressão Evangelion, usada por Alexandre, que é adaptada depois na nossa palavra, ela é usada das seguintes propostas, percebam, a expressão Evangelion é o quê? Boas novas. Então isso é uma fala de guerra, ok? E o que acontece nas boas novas no Evangelion? É o seguinte, assim ó, vamos lá, Alexandre o Grande pega o exército, ele vai para a batalha, ele ganha a batalha. E aí o que acontece? Vem o arauto, que é o alarido, ou então quem proclama o Evangelion, as boas novas. E o que ele vai dizer? Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, com o seu exército foi a batalha, e colocou abaixo o exército adversário, e disse que venceu e breve vem comemorar com aqueles a sua vitória. Nós não, nós vamos diferente, qual é o nosso Evangelho? Jesus foi a batalha, venceu o pecado, o poder da morte sem auxílio de ninguém. Deus lhe virou a face e o deixou sozinho na cruz. Ele deu um grito de brado, consumado está pela sua força e eficiência de seu sacrifício. Ressuscitou depois de ter morrido ao terceiro dia. Saiu da sepultura, se moçou aos discípulos, os ensinou quarenta dias. Foi assunto aos céus e disse, em breve voltará sobre as nuvens do céu. Todo olho o verá para a glória de Deus, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor. Imagine que poderoso. Nós dizemos dentro do Evangelho, que o nosso herói, o nosso campeão de batalha, morreu, ressuscitou, vivo ainda está, e breve vem para se encontrar com a gente. Essa é a arma poderosa da igreja. Ela está afirmada dentro de alguém que a morte não tem poder sobre Ele. Ele disse, quem disse? Quem dizem? Os homens que eu sou. Um disse Elias, outro disse Jeremias, e outros disseram, qualquer um desses profetas que tenham ressuscitado. Ele olhou para o mais impulsivo dos discípulos, o mais complicado, Pedrão, ok? Aí ele disse, quem eu sou Pedro? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, filho de Jonas, que não foi carne nem sangue que te revelasse, mas meu Pai que está em oculto nos céus. Dentro desta igreja há um emprego interessante para ser aplicado aqui nesta sexta-feira, querido. Se o Espírito Santo não convencer a pessoa de que Jesus é Senhor, esta pessoa não chegará ao conhecimento, nem ao convencimento pleno de que Jesus é o Cristo. Porque tem muita gente dentro da igreja, e aqui eu vou abrir um paralelo, tá bom? Para que eu apanhe e você apanhe junto aqui comigo do Papai do Céu. Que algumas vezes Jesus está parecendo para a gente um Jesus que está sem a proposta de Cristo. Um Jesus que às vezes o poder é limitado, um Jesus que às vezes não opera milagres, um Jesus que às vezes não pode tomar conta da nossa causa, nem da nossa casa, nem da nossa vida, nem da nossa existência, nem abrir as portas extraordinárias, nem fazer o impossível ao nosso favor. Tem vezes que nós estamos tão cegos como o Felipe, que estamos pedindo, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele está dizendo, Felipe eu estou tanto tempo contigo e você não vê, em verdade eu vos digo, quem vê a mim em verdade também verá o Pai. Sabe de uma coisa, tem algumas vezes também queridos, que ele está fugindo de dentro de nós, dentro da nossa atitude, dentro da nossa forma de viver, porque às vezes as palavras dele fugiram também do nosso coração. Ele olhou os discípulos quando os judeus estão lhe acusando de falso sobre o seu testemunho. E os que criam nele, ele disse, se as minhas palavras estiverem em vocês, verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí os discípulos continuam ali do lado dele, os judeus vão ali dizendo para ele, nós nunca fomos escravos, nós somos descendência de Abraão, quem és tu porventura para dizer que nós somos escravos? Deus, ele disse, olha tem uma coisa, vocês são escravos pelo pecado de vocês que têm escravizado vocês. Mas tem uma coisa, dando jubileu os 25 anos de trabalho, o escravo ele vai embora. O filho ele fica para sempre na casa, por quê? Porque ele é herdeiro da casa. Porque se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quantas vezes queridos, nós estamos sendo influenciados no nosso protótipo de vida como igreja, por nós. E algumas vezes este meu eu, tem sido o grande empecilho para que a minha vida espiritual alavanque, ou até mesmo a minha vida social, ela descamba e ela vá adiante. E algumas vezes, o meu carro está andando, o meu carro da existência, ele está andando a menos de 10 por hora, ele está quase morrendo, por quê? Porque infelizmente, o meu eu preguiçoso, o meu eu arrogante, o meu eu mesquinho, o meu eu prepotente, o meu eu soberbo, o meu eu que não quer cumprir os fazeres de Deus, e quer sempre cumprir os fazeres do que o meu eu deseja, está me dominando e Cristo, pelo seu Espírito, está ausente de dentro de mim. Quantas vezes dentro da nossa proposta como igreja, desculpe pela expressão, mas nós temos infelizmente, violentamente apanhado da nossa carne, e expulsado o Espírito de nossa presença. Deixa eu te dizer uma coisa, quer ser igreja? Olha aqui para mim, foca, fecha comigo aqui ó. Quer ser igreja? Esmurra a sua carne diariamente com não, porque viver como igreja, é matar a cada dia o seu eu, para que Cristo apareça como símbolo da sua existência. Quer viver como igreja? Filho, filha, você que está aqui, crucifique-se com Cristo e diga, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim a vida que hoje eu vivo, eu vivo no Filho de Deus que me amou e por mim morreu e se sacrificou. Levante a mão e diga, eu estou disposto a morrer com Cristo. Glória a Deus por isso. Ele disse, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, a palavra portas do inferno, ok? A expressão porta, ela está mal entendida dentro da questão do grego, porque às vezes, muitas expressões usam um termo antigo, que é a expressão bete como casa, ou casa do inferno, no hebraico bete, e usam a expressão inferno como Hades. E o que é o Hades? O Hades é o mundo inferior, onde as almas são trancadas, segundo a concepção mitológica grega, e dali não saem. Onde ficam todas as forças, e há um próprio Deus, ok? Grego, chamado Hades, que permanece lá embaixo. Jesus está dando uma compreensão, mais ou menos assim, você é Pedro, e sobre esta pedra, que Ele está dizendo, eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e a minha igreja, por estar fixada em mim, ela tem uma propriedade, que ninguém tem, virão demônios, cairão em sua frente, virão hósseis da maldade, cairão na sua frente, virão dificuldades, serão atropelados, pelo ímpeto de sua força, e de sua caminhada, virão adversidades, em esfera existenciais, doenças como câncer, doenças como tireoide, doenças que talvez venham como hepatites, em todas as letras, mas eles passarão facilmente por elas, porque as portas do inferno, não prevalecerão na luta contra a minha igreja, ela vai atropelar tudo o que vem na frente dela, a igreja, ela tem propriedade para viver aqui, pois ainda que ela perambule por este mundo, transitoriamente caminhe, na busca de sua pátria, porque há um sentimento de saudade dos céus, dentro de nós, sim ou não? Uma vontade de voltar para casa, às vezes chega aquele momento da tarde, não é que Freud diz que chama a angústia da alma, quando você tem dinheiro, você tem carro, você tem família, você tem quem te ama, você tem quem já disse que te ama durante o dia, mas vem aquela angústia dentro de você, que você não sabe o que é, pois bem, é a saudade de voltar para a sua casa, porque é esta faceta miserável, que faz com que identifiquemos que estamos no lugar errado, é o identificador que nos mostra, de que a nossa casa não é essa, nós breve estaremos para lá, que é quando nós se apaixonamos demais por este mundo, e amamos ele de maneira tal, que ele se torna tão valoroso para nós, e Deus se torna insignificante, João disse na sua primeira epístola, pais, eu vos escrevi porque conheceste o Senhor, pela vossa maturidade já tem conhecimento dele, ser maduro não está relacionado, ao número de aniversários que se comemora, mas o tipo de experiências que se tem, uma pessoa experiente com Deus, não é uma pessoa de 40 anos de igreja, mas é uma pessoa que se encontra a cada dia com Deus, para ter um relacionamento, mais e mais profundo com Ele, e Ele diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, já tem vencido o maligno, e a palavra de Deus, ela está em vocês, mas Ele vai dizendo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, tem muita gente que está vivendo uma verdadeira angústia, é cristão, foi discipulado, foi batizado, vem para as aulas de ensino, vem para os cultos de avivamento, foi batizado com o Espírito Santo, às vezes canta em conjunto, vive uma vida de piedade, mas tem um grande problema, está vivendo uma verdadeira disputa, entre seu eu viver para o mundo, e o seu eu viver para Deus, porque divide a sua rotina, o seu itinerário, o seu dia, o seu tempo, os seus momentos, entre mundo e Deus, então dentro deste vale da decisão, olha para frente hoje, porque Deus está chamando para te dizer, eu quero ter experiências mais profundas contigo, eu quero te visitar mais na tua oração, eu quero escutar mais sobre o teu dia a dia, eu quero ouvir mais a tua voz, eu sinto saudade do teu cântico, faz tempo que eu não estou contigo, nos teus afazeres dentro da tua casa, quanto tempo você não me chama mais na beira da tua cama, faz quanto tempo que eu e você não conversamos mais acerca de você, eu tenho saudade de ouvir a tua voz, Deus está nos chamando para entrarmos com acessibilidade gratuita, ei tem uma coisa esta noite querido, não paga ingresso para entrar e olhar ele face a face, se for preciso esta noite, grita por ele, chama por ele, bate palma para ele, se você chamar tenha certeza de uma coisa, ele vem ao teu encontro, porque ele te ama, aleluia, aleluia, dá uma respirada, sem empolgação, igreja, ela vive em unidade, 1 Coríntios capítulo de número 12, abre aí comigo rapidinho para nós, damos uma lidinha nesse texto aqui, 1 Coríntios 12, versículo de número 12, entendendo a importância de nós como igreja, aleluia, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, viu irmão, Deus está aqui, aleluia, olha 1 Coríntios 12, ele diz assim ó, porque assim, como o corpo, é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, e ele continua, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, ok? todos nós estamos batizados em um único corpo, olha aqui ó, que corpo bonito, o engraçado é que a igreja não se vê, não é? isso daqui é instituição, a igreja mística, a igreja, o corpo celestial, a gente não enxerga, então dentro desta casa aqui, é difícil as vezes a gente comentar, quem é igreja, quem não é igreja, quem faz parte, quem não faz parte, eu espero que todo mundo faça parte, amém? Glória a Deus por este amém, tem gente que não fez amém lá no fundo, olha aí ó, brincadeira, então, quer judeus, quer gregos, escravos, ou livres, e aí ele diz assim, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito, já pensou que coisa interessante? a todos nós foi dado a beber um só Espírito, e aí é interessante, Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho no qual contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, tem vezes que nós precisamos, se isso é um ato figurativo, e me permita a licença poética nesta noite, valeria muito para nós bebermos mais do Espírito, porque as vezes nós temos bebido de outras fontes, e muito pouco do Espírito, é ou não é? 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, então, eu tenho braço, eu tenho perna, eu tenho cabeção, muitos membros no corpo, não é? E aí ele vai dizendo, é 15, se disser o pé, porque eu não sou a mão? Eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo, ele está ainda no corpo, só porque ele está dizendo, falar por falar, como disse aqui o Rubinho, essa noite é falácia só, é argumentação desvalida de lógica, então todo argumento sem lógica é inválido, o 16, se o ouvido disser, porque eu não sou o olho? Não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo, o 17, se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde o olfato? 18, mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhes aprove, se você vem aqui para a igreja, e não pregou ainda, e talvez tenha uma vergonha medonha, de falar aqui na frente, e seu lugarzinho aí, sentado cantando louvores, contribuindo, ajudando com que a instituição cresça, se satisfaça, porque foi Deus, quem te colocou neste lugar, se você vem, louva no conjunto, belamente como as moças aqui, louvaram ao Senhor, continue, porque foi Deus, quem te colocou, para louvar aqui na igreja, então, cada um está no lugar, aonde Deus colocou, para que estivesse, glória a Deus por isso, o versículo 19, se todos porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20, o certo é que há muitos membros, mas um é só o corpo, olha para o seu irmãozinho aí do lado, e diz para ele assim, me perdoa, porque quando eu falo de você, eu falo de mim, me perdoa, porque quando eu agrido você, eu estou me agredindo também, um único corpo, se ele chora, você está chorando, se ele está alegre, você está alegre, se ele está bem, você está bem, porque nós somos um único corpo, chamado igreja, aleluia, 21, não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não preciso de vós, 22, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, eles são necessários, pastor não precisa de agradecimento, perdão, de adulamento, ou de palavras que enalteçam as suas potencialidades individuais, ele é pastor, ele tem muita gente, ele sabe que se ele está aqui, capacitado como líder do rebanho, é porque Deus o escolheu, quem precisa, ok, de cuidados especiais, são os mais simples, os mais pequenos, os mais limitados, e quantas vezes, vamos lá, nós estamos bajulando e agradando aqueles que não deveriam ser agradados, e os que precisavam de um agrado, para motivar a sua fé e a continuidade na unidade, não estão recebendo irmãos, quantas vezes, diante desta falha com Jesus, nós estamos esquecendo, que aqueles que foram, e não suportaram, eram fracos, e necessitavam de apoios para continuar em pé, e em vez de uma palavra branda, de aconselhamento, e de positividade, fomos violentos, agressivos e predatores, e acabamos afastando do que atraindo, quantas vezes, em vez de porta, de graça, somos porta de desgraça, então é isso que está dizendo aqui, vamos dar uma continuada aqui, porque falar de coisa boa, já festa, deixa desse negócio de puxar a orelha aqui, 23, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra, também os que em nós, não são decorosos, revistamos de especial honra, coisa boa não é irmão, aos jovens aqui, jovens, deixa eu dar um conselho para você, você sabia que hoje, 65% da população da Coreia do Norte, ela está indo morar no asilo, por quê? Porque a população jovem da Coreia do Norte, é revolucionária, e está, perdão, da Coreia do Sul, o país cristão, como o cristiano mais integral que nós temos, está esquecendo os seus velhos no asilo, quantas vezes os mais idosos na fé, eles ficam esquecidos do abraço do jovem, porque jovem só quer abraçar jovem, só vem para paquerar jovem, são 845 adolescentes por semana, 492 adultos, 398 em polos à distância, eu trabalho com muita gente durante a semana, são 491 funcionários em prefeitura, então eu trabalho com muita gente, conheço muita gente, lidou com muita gente, são mil adolescentes na Assembleia de Deus de Jundiaí, então, quantas vezes, a gente aconselha o adolescente, o jovem fala assim, cumprimente, o irmão mais idoso, seja generoso, poxa, mas o idoso, e eu tenho aqui que falar com a menininha, poxa, mas eu tenho aqui que falar com o garotinho, quantas vezes, dói, mas passa, fica tranquilo, não é? é didático, pedagógico, eu nunca vi ninguém morrer, por causa de puxão de orelha, a palavra de Deus é viva, eficaz, penetra até a divisão da alma e do espírito, mas fala o seguinte, quando for doído assim, eu faço assim uma fala, que fala, ufa, foi, 24, mas os nossos membros nobres, não tem necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra, aquilo que menos tinha, ou seja, nós, que honra nós tínhamos, e Deus não se importou com os anjos, Ele poderia morrer por todos os anjos, que se rebelaram e foram embora, que eram muito mais poderosos, celestiais do que nós, mas não, Ele morreu pelos caídos, e pelo do pior que tinha, e somos nós, ao pior da esfera da existência, os animais racionais, eles obedecem a Deus, pelo cântico da sua voz, diz a Bíblia, Deus coordena como se fosse uma orquestra, mas nós somos desobedientes, e mesmo assim, Ele foi atrás daquele que era o pior, da honra, honre para que sustente, 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem membros com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, sofrem com Ele, todos sofrem com Ele, e se um deles é honrado, com Ele todos regozijam, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membros deste corpo, falta-nos às vezes isso? Sim ou não? Inunidade, em outro ponto, esta unidade, ela pode ser operada também, através de uma prática chamada, espiritualidade, não é? Irmão, o que é espiritualidade? Espiritualidade querido, não é você viver regras místicas, ok? Espiritualidade é um conjunto de regras, espirituais, que te leva a ser espiritual, onde está isso? Mateus 5, o sermão do monte, não é? Ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Aí ele dá, agora eu esqueci aqui, calma aí, Mateus 5, abre aqui para mim, por favor, agora minha cabeça, muita coisa durante o dia, a cabeça não funciona tão rápido assim não, Mateus 5, vamos lá, olha o Mateus 5 primeiro, que ele diz, 5, sentou ao monte, o 3, olha o 3 que ele diz, não, não, é o 3, bem-aventurados os miúdes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e o que é isso, o miúde de espírito? Ele não está dizendo da pessoa, porque a pessoa acha, que ser cafona, ser brega, ser ridícula, ser humilde, é ou não é? Tem gente que acha que não usar perfume, não usar desodorante, usar calça rasgada, usar blusa rasgada, não é? Vim com o verdadeiro cabelo, que parece o fuar, parece que até a festa do milho, né? Pô cara, pera lá, pera lá, ou palmo em ambulante, pera lá, não, significa ser humilde isso, ele está dizendo aqui, os que não vivem no seu espírito, ou na sua alma para si, o que estão despojados do seu espírito para si, o seu espírito é tão vazio dele, ao ponto de Jesus completar plenamente o seu espírito, esse espírito completado de Jesus, este é do reino dos céus, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é uma franquia que Jesus nos deu, para ser aplicada dentro de nós, já pensou que interessante? O reino de Deus, ele não é visível como as tribos de Israel agora, depois da crucificação, ele mora aqui dentro de nós, alguém quer uma franquia deste reino para instalar dentro de você? Ela vem de paz, longanimidade, compassividade, mansidão, temperança, domínio próprio, esta franquia vem de utensílios que nenhuma outra franquia vem, aí tem gente que vai lá no Mac, aí gosta do Mac, rapaz, é uma geração McDonald's, nunca vi gostar tanto, e eu estou incluído no meio, aleluia, glória, e aí, você vai lá, compra o combo, aí eu fiquei pensando esses dias, qual será que é o combo dos céus? Eu chegar assim, para o reino de Deus dentro de mim, e falar assim, eu quero um combo dos céus agora, ele fala assim, é o job, que o crente assembleano falava muito, qual job? Jejum, oração e Bíblia, vai, então, já pensou em pegar o combinho, chegar ali no balcão, o Espírito Santo te atendendo, qual é o combo que você quer hoje? Eu quero o combo do reino de Deus, amém, vem aqui que eu vou te dar, jejum, oração e Bíblia, difícil, não é pouco crente vai querer comprar, eu acho que o Mac é uma proposta mais interessante, não é? E em outro momento, vamos lá, Rubinho, cadê ele? Quanto falta aí? Hã? Ai, quinze minutos, dá para me falar ainda, ainda, qualquer coisa a culpa é dele, então, eu tenho, uma escola missionária que eu sou professor, já fazia alguns anos, já formei umas cinco turmas missionárias lá, e aí quando eu falo de igreja, eu lembro muito esse caso, porque eu tenho um aluno lá, que ele é um cearense arretado, primeiro que ele tem nome de mulher, ele chama Janis, se fosse sem o S seria Janis, eu ia falar assim, o Tarzana está ontem, e ele era supervisor de uma multinacional, e ganhava um dinheiro alto, depois ele foi promovido, acho que coordenador, depois chegou aos cargos de diretoria, o cara ganhava um dinheiro altíssimo, o cara era muito bem de vida, morava no Morumbi, em São Paulo, imagine que um dia, esse Janis, entrou numa igreja evangélica, aí entrando na igreja evangélica, deu uma doida no Janis, porquê? Ele quis se entregar, literalmente a Jesus, aí lá foi o Janis, porque agora ele queria ser missionário, aí um dia eu estou lá dando aula, chega um novo aluno, chega ele, a esposa e os dois filhos, para ser estudante de missiologia, e aí eu falava com ele, eu falava, Janis você quer ir para onde? Ele falou assim, eu tenho dinheiro guardado, eu quero ir lá para o Nordeste, ele falou para onde? eu quero ir para o Sertão do Ceará, eu falei, rapaz, Sertão do Ceará, e aí ele se formou, foi para o Sertão do Ceará, chegando no Sertão, Alto Sertão mesmo, Alto Sertão, Kratos, ele chegando em Kratos, ele construiu uma igreja, com o dinheiro que ele tinha, para 700 pessoas, no meio do nada, eu falei, esse cara é maluco, fez um monte de poço artesiano, atrás da igreja, com aquela, cisterna, com aquela cisterna que o governo dá, e aí ele tinha uma igreja, com um monte de cisterna de água, o engraçado é que no meio do Sertão, ele conseguiu um convênio, com a prefeitura, lá da cidade, da região urbanizada, que viesse ônibus, para os cultos dentro do Sertão, então o ônibus poeirinha, passava lá na casa do Sertanejo, está pegando aquele bando de gente lá, alguns vinham de a pé, andavam 16 quilômetros a pé, tinha gente que vinha de cavalo, outro vinha de jumento, outro de jegue, e aí vinham chegando tudo na igreja, aquele monte de povo, o engraçado, é que o Janis, criou tanto sucesso, mas tanto sucesso, ele nunca estudou jornalismo, ou propaganda, ou marketing, ou alguma coisa relacionada, a comunicação e mídia, que ele virou programador, de um canal de televisão da cidade, depois, inventou de virar radialista, e aí, aquele fenômeno, o lugar onde tem, o delegado, o padre, e o pastor, o padre ficou enfurecido com ele, o engraçado é, que o fulano ganhou até o padre para Jesus, imagine, aí ele, inventou outro convênio dele, fez as carroças, para trazer os irmãos para a igreja, aí vinha aquele bando de irmão de carroça, porque os ônibus não estavam dando, tinha só um ônibus na cidade também, lotava aí, Janis ganhou uma menina, de uma família, de alto poder aquisitivo, na cidade, chamada Driele, aí a menina, ela gostava demais de música, e virou a maestrina do conjunto, porque a Assembleia de Deus, ela tem costume, sabe, canta os jovens, aí vem a regente e tal, e aí, ele pegou, e foi fazer um congresso geral de jovens, 300 jovens ele tinha, e convidou um pregador, outro pregador, e para o domingo, ele convidou um daqueles pregadores midiáticos, pagou um dinheiro para o cara vir, só que na virada, ok, do sábado para o domingo, esta menina, Adriele, ela desapareceu, era mais ou menos, meio dia, parou um carro, na frente da casa do Janis, o pai dela desceu, com uma pistola desse tamanho, e falou assim para ele, eu vim aqui acertar a minha conta com você pastorzinho, ele falou assim, qual é o assunto? Ele disse assim, o senhor é o homem mais maldito de toda a terra, ele disse assim, mas por que o senhor está me chamando assim? Ele disse, porque o senhor disse, que Jesus é bom, que na sua igreja acontece bênção, e a minha filha ontem, ao retornar para a minha residência, ela foi passar no estabelecimento, tem um manicômio, saiu um insano mental de lá, pegou ela, foi estrangulando e levando para o mato, e violentou e matou estrangulado, e o senhor diz que Deus abençoa, eu vim aqui para a gente acertar a conta, porque o senhor agora vai orar para Deus salvar o senhor, ele ficou assustado, ele falou assim, se o senhor quiser me matar, o senhor me mata, mas eu não tenho como trazer a sua filha de volta, e nem tenho como reverter a minha palavra, porque é isso que eu acredito, o pai ficou tão desnorteado, ele falou assim, está vendo, nem compensar para matar você, compensa porque você é um crente safado e covarde, enfiou a arma na cintura e foi embora, Jane ficou tão enfurecido, que ele ligou e a gente não sabia o que fazer na hora, ele tinha uma mesa de madeira maciça, ele deu um murro na mesa, que ele cortou a mão, tomou ponto, e quando ele voltou para casa, ele entrou no quarto, ele dobrou o joelho, ele falou para Deus, me leve embora hoje, não conta mais comigo para a tua obra, porque eu saí de São Paulo em uma vida próspera, e o senhor me trouxe para o sertão, para passar vergonha, o Espírito de Deus soprou no coração de Jane, dentro daquele quarto, dizendo, se o grão de trigo não morrer, não dá fruto, Jane sem saber o que fazer, vestiu a gravata, vestiu o terno, foi para o culto, quando Jane chegou na igreja, foi o susto irmão, a igreja, estava lotada, de gente, tinha câmera de reportagem, em tudo quanto era lugar, tinha radialista, e tinha muita gente, que foi só para especular, e o pior, a família da menina, sentada toda, na igreja, desde primo, tio, pai, mãe, irmão, toda sentada, só esperando, o que o pastor ia falar, o pregador ficou sabendo da bucha, ele disse, pastor, eu fiquei sabendo, o que está acontecendo na sua igreja, tem uma coisa, eu não vou aí pregar hoje não, deu furo, Jane ficou preocupada, e falou assim, o que é que eu faço hoje senhor? Deus disse para ele, as portas do inferno, não prevalecerão, contra a minha igreja, Janez, eu sou o dono desta igreja, e você é o pastor, que eu coloquei aqui, prega esta noite, Janez, Janez pregou, e ele disse que pregou, como nunca pregou antes irmão, falou sobre o céu, falou sobre o inferno, falou sobre Jesus, pregou, aquela coisa gloriosa, ele disse que uma hora, deu um surto nele, que ele falou, peraí, eu quero fazer um convite aqui, quantos aqui desejam aceitar Jesus, aqui esta noite, Jesus está me dizendo, que hoje a colheita vai ser grande, vem porque ele te chama aqui, irmão, o repórter largou a câmera, colocou no chão, o repórter largou o microfone, começaram a vir a frente, o pai da menina, ele veio primeiro a frente, mas veio chorando no corredor, a mãe veio, o irmão veio, o primo veio, veio os tios, vieram aquela multidão, e vinha gente do corredor da direita, vinha gente do corredor da queda, vinha gente lá do fundo, 268 pessoas, aceitando Jesus, em um único dia, dentro do sertão, o que é isso? é o poder que esta palavra tem, quando ela está dentro desta igreja, Paulo disse, vós sois o templo, no qual habita o Espírito Santo de Deus, se Ele estiver dentro de você, meu irmão, coisas poderosas começarão a acontecer na sua vida, inclina a sua cabeça, para que eu ore por você esta noite, Pai dos céus, eu oro, por cada crente que está aqui esta noite, nesta casa, Pai dos céus, Pai dos céus, eu oro por cada filha, em nome de Jesus, para que o Senhor visite o seu coração, eu oro para que autoridade, seja dada a este crente, revestido, para que saia desta casa, em unidade e em poder, para que este mundo caia, e as portas do inferno não lhe vençam, Pai dos céus, eu lhe chamo esta noite, para estar conosco dentro desta casa, Pai dos céus, eu te peço esta noite, para que o Senhor visite a cada um, se alguém, Pai, que veio a esta casa, está com o coração contrito, talvez alguém, que veio dentro desta casa, esta noite, ó Pai, e está infelizmente, vivendo algumas situações delicadas, e precisa Pai, que o Senhor venha a ter uma visitação especial, eu peço ó Pai, que o Senhor em nome de Jesus, como igreja, venha a visitar a cada um, dentro desta casa, ei, eu ministro, que o Senhor irá diante de ti, derrubará todos os teus adversários, e desbaratará todos aqueles, que tem sido oposição contra ti, eu ministro, que sobre a sua casa, o Espírito Santo, sobrará paz e harmonia, eu ministro, que dentro de você, haverá chamadas, o Senhor te chamará, para que a sua oração, seja mais intensa, eu ministro, sobre a tua história, que o Espírito de Deus, convencerá a tua mente, e elevará cativo, todo o sentimento, de arrogância, e de vaidade humana, que tenham tentado, empecilhar os convencimentos dos céus, concernente a sua história, eu ministro jovem, que a sua vida, será tão poderosa, que dentro do campus universitário, dentro da sala de aula, aonde você estiver, dentro das redes, da mídia, Deus te usará, de forma poderosa, para impactar a geração, na qual você está situado, eu ministro, em nome de Jesus, que sobre esta igreja, nesta noite, autoridade, poder, revestimento, e adornamento, da parte do Espírito Santo, descem para revestir, nesta igreja, para impoluta, caminhar na marcha, que o Senhor, nos dá, prosseguinte, vencendo os adversários, eu ministro, esta noite, sobre a tua vida, que todo este maio está, que está sobre a sua carne, que está tentando, vitimar os seus dias, cairá, em nome de Jesus, eu ministro, em nome de Jesus, que a unidade, do Espírito Santo, ela vem sobre nós, e que Deus, nesta oportunidade, te leva, convencido, de que como igreja, você é mais forte, estará mais firme, e será inabalável, e que Deus, nos abençoe, e nós pedimos, e rogamos ao Pai dos céus, em nome do Senhor Jesus, e todos dizem, que Deus te abençoe, meu irmão, é um prazer imenso, estar com você, está certo, um abraço, e, perdão, os puxão de orelha, mas eu te amo muito, em nome de Jesus, uai, ufa, bom, vamos lá, vamos lá, Obrigado.